A preocupação com as aglomerações em tempos de pandemia é uma realidade. E a Jéssica Rayane sabe bem disso. Mas tem como curtir o Réveillon e manter os cuidados sanitários? A gente veio em família, são pessoas do nosso convívio. A gente chegou, já passou alquijão na mão. A gente veio de máscara e está todo mundo aqui curtindo. Mesmo a Prefeitura de Caxias cancelando a tradicional festa da virada em praça pública, os bares e restaurantes funcionaram normalmente nesta virada de ano. Esta empresária fala que reforçou as medidas de prevenção em seu estabelecimento. Nós estávamos com distanciamento, eu tive uma reserva de mesa limitada por conta da vigilância sanitária. Então assim, a gente fez um Réveillon diferenciado para um público reduzido por conta da pandemia. Show ao vivo, boas companhias e motivo para comemorar. Mas há exceções. Esta família, por exemplo, resolveu permanecer em casa. Aqui, somente aqueles do convívio diário. Uma despedida de 2020 diferente. Por conta disso, a gente tinha que dar essa diferenciada. Ficar mesmo sem família, ficar em casa. Prevalecer mais a união em família em casa do que fora. Este ano, um ano complicado. Prevalecer mesmo festejar em casa. E o que a gente pede para 2021 é um ano de paz, de saúde. Que a gente consiga ter uma vacina para curar logo esse vírus. E, com fé em Deus, 2021 vai ser mais aberto, mais alegre e mais festivo. E, com fé em Deus, 2021 vai ser mais aberto, mais alegre e mais alegre e mais alegre.